Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal, se você não é inscrito faz aquele favor, já se inscreva porque hoje está chegando uma Paraty aqui maravilhosa rapaziada, olha isso, olha só que Paraty linda, e a gente vai falar com o Pedro, e você está bom querida, joia, rapaz que Paraty zero, você está maluco, zero demais, conta aí a história, como é que foi a compra desse carro aí, na verdade eu nem pensava em carro baixo, nada, comprei para achar o original, para sair com a família mesmo, e aí comecei a mexer com o carro baixo lá na loja, e aí fui devagarzinho, era o terceiro passo já, para baixar um pouquinho, legal, olha aí rapaziada, a Paraty do homem é zero, né não, olha aí, que cor que é essa, sabe Pedro? Essa eu fico devendo hein, olha aí rapaziada, quem souber, deixa aí nos comentários aí olha aí ó, que verde que é esse, olha só, e essas rodas aí, de qual carro que é? As Crossover né, Crossover? É Ah tá, aí rapaziada, linda demais né, esse é o Instagram da sua loja? Isso Aí rapaziada, quem quiser maiores detalhes ó, borracha negra pneus, beleza? Aí, bonito, faz tempo que você está com ela? Três anos Três anos? Três anos Então você pegou, ela era original? É Originalzinha Exato, eu só estava com os bancos feitos né, estava com os bancos feitos e a pintura mais zoadinha né, e aí vai tratando, tratando, para chegar no resultadoinho Que você quer né? Ainda não Não? Ainda não Mas aos poucos chega Não, bota alguma coisa aí então Aos poucos chega, bora dar uma olhada nessa interna? Bora, fica bom Aí rapaziada, ó Vidro elétrico Ela é uma GL, é uma CL, qual que é o modelo dela? É, GLI GLI Ah tá, legal hein Então ela é 1.8, 1.8 AP 1.8 AP, isso Show, show de bola aí rapaziada Para a tesoura GLI na sua telinha Olha aí Sensacional, olha os banquinhos Com a costura verde, ó Combinando com o carro, ó Deixa eu focar aqui para vocês verem, ó Tudo no detalhe aqui, ó Olha os bancos Olha o volante, ó Com o detalhe verde, ó Sensacional, hein E a Paraty tem manual, nota fiscal? Tem Rapaz Na verdade isso aí foi um cliente montar um pneu Uns 15 dias atrás Ex-dono dela Aí ele falou, tem uns negócios dela lá, eu vou trazer para você Aí ele chegou com essas belezuras Que mundo pequeno, meu Que mundo pequeno, hein Aí Ele passa lá, de vez em quando ele fica namorando ela É A mulher dele fala, ó nosso carro lá E aí Aí ele pegou e me trouxe esses documentinhos aí Que nada triste, né Rapaz Ele te deu pelo menos uns 5 mil reais a mais aí na mão Então Olha aí, rapaziada A Paraty, que ano que ela é? Ela é 9 e meia 9 e meia? 9 e meia Com manual E nota fiscal, rapaziada, ó Olha lá Tirado na Sorana Sul, ó Não vou focar muito para não aparecer os dados da pessoa Olha aí O verde original é verde nisse Mas eu não sei que esse verde não é o original Mas, é Apesar que parece, viu Com o verde da Saveiro Tem a Saveiro verde nisse Olha lá Sensacional, hein É isso aí Olha só, rapaziada E o motor tá original? Tá Paraty 1.8 GLI, hein Essa cor é bonita, meu Olha aí, rapaziada Toda originalzinha, hein Direção hidráulica Só não tem ar, né Pena Ah, mas depois você coloca, pô É, eu quero montar o ar A intenção é montar o ar Qual que é a ideia de projeto? O que você pretende fazer nela? Acho que agora não tem muita coisa mais não Agora vai ser mais... Quero dar uma polida nela Tirar uma perfeição Certo E acho que é só, não tem muito demais que fazer Só curtir Só curtir Aí, rapaziada, ó Tá na suspensão a ara Olha aí Bonita, né Olha só Show de bola Show de bola Muito bonito, hein Você que montou a suspensão, né? Não, montei no parceiro que tem aqui No... Topsirica mesmo Uhum BN Suspensões BN Suspensões Já vi vários carros aqui do evento Com essa... Com esse adesivo aí BN Suspensões Montou pra ir Aí montou Fez ponta de eixo Algarina Chapa Tudo lá Região mecânica, né? Que a mecânica dela Tá erguida, né? Subiu uns quatro dedos aí Uhum Tá bem perto ali do... Da tampa Show de bola E o porta-malas Como é que tá? Tá na zona Aí, rapaziada A zona, a zona Aí, rapaziada Ele colocou um somzinho aqui O cilindrão tá lá atrás É, atrás do cilindrão A suspensão Show de bola Show de bola Show de bola Da suspensão Ah, tá em LED Tem LED também Olha lá, rapaziada BN Suspensões, hein? É o brabo de tapecirica Esse tem a receita Esse tem a receita Legal Show de bola Show de bola, Pedro Hoje eu fui jogando tudo aqui Ah, mas faz parte Esquenta a cabeça, não Tá em casa Isso aí, né? É o xodózinho É o xodó Eu tô montando aquela criança ali também Legal, legal Aquele é diferente também É, então Eu acho Desde pouco, né? É o que tá me animando De montar Montar Legal É isso aí, Pedro Obrigado Satisfação enorme Ter esse vídeo no meu canal Parabéns, a Paraty Tá maravilhosa Valeu, obrigado Show de bola Tendo atualização aí A gente se encontrando nos eventos aí A gente faz outro vídeo Fechou Beleza? Obrigado, hein? Valeu, Pedro Obrigado, hein? Até mais Valeu, um abraço Tchau Tchau